Bom, gente, eu vou ter que fazer uma cirurgia no nariz, porque eu tô com um desvio muito grande. Ele tá fechando a passagem do ar, tá me causando... Eu fico sempre com carne viva no nariz, a garganta, sempre inflamadinha com um monte de pontinhos. Então, hoje ele vai consertar o septo. Não é uma cirurgia plástica, mas eu vou ver se ele aproveita pra consertar a pontinha no meu nariz. Será que rola? Vamos ver, né? Vamos ver, quem sabe? Eu, quando era criança, era muito complexada com o meu nariz, mas hoje eu já não sou mais, não. Eu sei que sou narigudinha, mas eu me aceito hoje bem mais, tá? Mas não quer dizer que se eu tiver que operar por uma função útil... Então, hoje vai ser duas horas da tarde, eu tô de jejum desde ontem às 11 da noite. Para mim, a pior parte. A pior parte é o jejum. Ficar sem comer, pra mim, é bem complicado, hein? Eu que amo comer, já são, o quê? Dez horas e eu tô assim, faminta. Tá fazendo broca no meu estômago. Vai fazer o quê? Tá bom, né? Ó, sudou, fiz. Vou lá arrumar minha bolsinha, minha mochilinha, pra eu ir levar meus documentos, tudo direitinho. Vamos comigo? Acompanhar isso? Hoje? Meu dia? Gente, parece brincadeira. Olha a mochila que eu vou ter que levar. Eu adoro o Harry Potter, mas peraí, né, gente? É porque é o que eu tenho, tá? A gente só compra pra criança, aí eu vou usar o quê? A mochila da criança, né? Então tá, vou arrumar essa aí mesmo. Pessoa de quase 40 anos, Ana Boa Mochilinha do Harry Potter. Mas eu adoro, não vou mentir. Bom, gente, eu já arrumei minha mochila e agora eu vou pegar o carro, pegar minha amiga, que ela vai ficar lá comigo até meu marido chegar. E vou fazer hoje, eu tô morrendo de medo, gente. Medo não, mentira, eu tô nervosinha, ansiosinha só. Mas tá, eu vou lá, tá? Arrumar, vamos ver, quem sabe a gente não arruma essa nareba. Hum... Bom, gente, Fernanda, ela tá bem, ó. É, tá bem à medida do possível, né? Na medida do possível aí do que se pode estar depois da cirurgia de nariz, né? Mas tá bem, graças a Deus aí. Bom, gente, saindo agora do hospital, você vê que a Fernanda tá super bem, né? Depois de várias horas da cirurgia no nariz. São nove e vinte da noite. A gente tem até algum... Como tá chegando o verão, a gente tem luz ainda do dia. Mas, de maneira geral, ela tá bem. Vou passar na farmácia, comprar os remédios que o cirurgião recomendou. E pra casa descansar. Segunda-feira ela vai tirar os tapões e o médico vai reavaliar, né, a situação. Mas... Ao final deu tudo certo. Oi, gente. São três horas da madrugada. E... Eu consigo dormir. Ó, tá sobrindo muito mais. Eu vou precisar ficar quietinho, né? E... Aí é isso. Eu consigo dormir. Mas eu preciso deitar. Porque tá sagrado. E... Que sofrimento. Só Jesus. E agora eu vou no médico. Vou tirar o curativo. Esse de baixo. Bom, é isso. Vamos lá, né? Vamos ver. Tô com o olho coçando um pouquinho. Não sei. Tô um pouco sensível à claridade. Mas eu vou perguntar ele o que que passa. Gente, acabei de tirar o negócio. Nossa, já dá... Ele mudou meu nariz, gente. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar em casa, só. Claro que tá inchado, né? Tá inchadão, mas... Adorei já. Nossa. Gente, hoje já fazem uma semana já que eu operei. Ontem, né? Sexta-feira fez uma semana. E... Pode ver que tá mais desinchado. Colocando o óculos. Mas pode ver que tá bem mais desinchado. Já não tem tanto. O roxinho, o roxinho tá saindo. E... Bom, segunda-feira... Daqui dois dias eu vou tirar esse... Acredito eu que eu vou tirar isso daqui. E no meu Instagram. Se vocês quiserem ver como é que ficou meu nariz depois... Eu não sei... Esteticamente eu não sei como vai ficar. Porque eu fiz uma cirurgia porque eu precisava fazer. Então, é... Mas de toda forma eu tô colocando tudo lá no Instagram. Tá bem? Bom, então é isso. Continua aí com a gente. E me segue lá no Instagram pra você acompanhar o resultado do meu narizinho. Tá bom? Um beijinho pra você. Bye, bye. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma